O que a gente tava falando mesmo? Sobre pessoas. Você é bom, né? Então, os caras... Não, mas, pô, é igual ser comparado com o Phil Heath, ser comparado com... Tinha que ganhar da Mercedes aqui mesmo? Foi o André? Não, o Ferguson não foi esse último. Foi o Morenão lá. Foi o... Morenão? É, o Grandão, o Altão. Esqueci o nome dele. O Raymond. Não sei o que lá, Raymond. Fodido. Pô, todo mundo quer ser comparado com o melhor? Lógico que é. Que bobeira isso. Eu me senti orgulhoso quando me compararam com o Cebu. Não falei que era melhor que ele, mas eu me senti bem. Quer que eu fale a minha teoria aqui? Explica aí pro pessoal. Não, não, não do Cebu, mas do porquê a mídia tá assim? Sim. Pô, a gente, no mercado brasileiro, digital, no meio baromba, eu enxergo que os seguidores mais... mais presentes, que mais comentam, que curtem tudo aqui, não tem uma idade muito avançada. Então, é uma galera que vai dos 12, 13... que tá começando até, tipo, sei lá, 20, 21... Ainda tá entendendo da parada, né? É. E tem tempo livre pra ficar ali comentando e não tem uma maturidade mental, assim, tão avançada quanto um cara de 30, 30 e poucos, que trabalha o dia inteiro, tem várias responsabilidades, tem uma família, tem contas a pagar. Sim. Esse cara tem um comentário mais distinguido ali, mais refinado, como diria meu amigo Leandro Oste. É verdade. Tem um comentário, um pensamento mais refinado, que vai te agregar de uma forma mais inteligente e tal. A molecada quer mais que o circo pegue fogo, né? É. Mas não reclamando, pô. Da mesma maneira que a molecada de 5, 6 anos bate uma bola na favela e se inspira no Neymar, que o nosso esporte chega e nos 5, 6 anos aí a molecada já comentando lá nos vídeos, seja o que for, e querendo fazer musculação quando estiver mais velho. É. Mas essa é a minha ideia do porquê que rola tanta polêmica, assim, a polêmica é tão alimentada. Eu concordo. Com certeza, eu também acho. Concordo. E isso da motivação da molecadinha, até que nem aquele dia que a gente foi treinar naquela academia de quebrada lá da ZL. Sim, sim. E a molecadinha, oh, vocês que é o menino do YouTube, não sei o quê. É, foi, foi. Já começando a fazer umas barrinhas. Da hora, foi. Então, tipo, a gente foi fazer um vídeo numa academia de rua lá, muito louca, e a molecadinha parou, tinha uma molecadinha brincando com os pesos ali, já se interessando, e uma galera já reconheceu a gente, foi lá trocar ideia, tirar foto. Parou um menininho de bike aqui, tipo, uns 7, 8 anos, falou, Ei, você tem que ir lá pra Mansão Maromba, você tá indicando. Eu falei, vai lá, vai lá com o Toguro, não sei o quê. Engraçado, velho, da hora isso. Esse vídeo nem saiu, hein? Em breve vai sair essa semana. Verdade. E aí, vamos falar de, já que a gente falou, um pouco do Olympia, um pouco de Sebum, um pouco de Men's Physique, o que você acha desse ano, desse line-up, você acha que o Sebum leva de novo? Você gosta de algum outro atleta, assim, uma linha diferenciada, dos classics, pró, tipo assim, deles, é o Sebum mesmo que você acha, tipo, uma linha diferenciada, ou tem algum outro? E quem levaria pra você esse ano? O Sebum, ele tem a linha perfeita pra classic, mas acho que o Brion melhorou muito. Nossa. Muito, mano, acho que dessa vez, o Brion leva. Ele tá com a cintura mais fina, ele tá sabendo fazer vácuo. Melhorou bastante o vácuo, né? É. A proporção da cintura. É. E ele encaixa bem nas poses, mano. Muito. Não, vai ser uma briga monstra. É, uma coisa que conta muito pros árbitros também, é a sua evolução do ano passado pro próximo ano, sabe? Sim, sim. Tipo assim, proporcionalmente, na minha opinião, e densidade e tal, o Brion já era maior que o Sebum. Sim. A estética... Os músculos mais arredondados, né? A estética e a história do Sebum, a imagem dele, fez com que ele ganhasse. Sim, invadido. Mas na minha opinião, se o Brion apresentar uma evolução bem maior que a do Sebum, pode ser que ele leve. Mas o Sebum é favorito. Ah, é. É aquilo. É difícil. A gente torce porque a gente vê que o cara evoluiu mais. Só que, lógico, só no palco a gente vai ver isso. Mas é difícil tirar o título quando o cara já é o Olimpo, ele favorito. Mas vamos ver o que acontece esse ano, vai ser bem legal. E vamos ver essa briga vai ser boa, hein? Renan, hein, Renan? E competições, mano? Tu tem alguma em vista, mano? Nunca mais competiu e tal? Ah, os caras estão curiosos, hein, Horst? A gente já está na nossa pegada para competir ano que vem. Agora a gente quer saber de você, mano. Não, então, eu falei isso no podcast anterior, o Lucas... Porque o Lucas era da WBFF também, e ele dividiu o palco comigo, backstage. Então, ele falou, mano, Renan, eu já te vi, né? Eu vi o quanto você é bom lá. Eu vi o quanto você se dedica. E eu estou com saudade de te ver no palco. Cadê? E tem muitos seguidores comentando isso também. Resumindo o que eu falei lá, eu me desanimei muito com tudo isso. Oficialmente, não vou mais subir na WBFF. abandonei, tipo, essa, tipo, bagunça. Federação. Não, é, a federação, mas eu quero dizer, tipo, a bagunça que eles tiveram, a organização e o jeito que eles fazem as coisas. Tudo bem, quem quer é ok, mas eu estou fora. E aí, a gente está com um plano cabuloso aí. Surpresa? Deu ser seu pupilo, hein? Deu ser um classic physiquezinho. Boa, mano. É. Eu já te falei que você tem linha para isso. Tipo, a categoria que tu subiu, ela é bem parecida, né? O Lucas já subiu e foi de classic também. Exato, exato. Pois é, já pega o caminho, mano. Então, essa é a ideia. Então, o que que eu fiz? Depois do projeto lá natural com o tiozão, vim na pegada, comecei a harmonizar, já mostrando isso tudo para a galera. Comecei um projeto de ETA agora. Já deu diferença. Deu peso. Deu diferença para todos os três nesse projeto. Exatamente. Então, a ideia é essa. Agora, manter mais ou menos esse meu peso, só que cada vez agora com a dieta, porque eu não estava fazendo dieta. Então, comecei agora semana passada. Hoje eu vou furar com hambúrguer. Nossa. Mas o Horst falou que pode, né? Nós vamos. Falei que o Ramon pode. É verdade. Quem está na pele, né, Ramon? Perrou. Perrou então, velho.